Legal, que nenê legal Vamos andar Lá vai cá mamãe Alô, alô Dandando Mamãe tá lá, ó Tá lá no fundo, lá no outro quarto Vai lá, vai lá Tá lá no outro quarto Aí, achou Mamãe, achou Opa, achou A sua perfume, que ela tá achando, tá aí sim A sua perfume, que ela tá achando Mãe, mãe Olha lá mãe, olha lá mãe Olha lá mãe